Oi, 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 gente amiga de todo o Brasil, que estão curtindo aqui a raiva em França Paraíba, direto aqui da capital paraimana, João Pessoa, emissora pertencente ao clube da imprensa paraimana. Nosso muito obrigado, com carinho, as visitas, especialmente ao nosso Betão do Chapadão, em Santa Catarina, Marinês Diniz, aí no Rio de Janeiro, também todos os familiares aqui na região de Santa Cruz, Paraíba. Santa Cruz é na região aqui de Sousa, que é conhecida pela região do Rio do Peixe, onde fica especialmente os grandes monumentos, os estaltos dos dinossauros, também é conhecida pela terra dos dinossauros, quem vem de Campina Grande, João Pessoa, para Sousa, ao entrar, vai encontrar uns dinossauros da mãe do mundo nas estradas, logo na entrada. Então, portanto, nossos agradecimentos a todo o nosso querido povo de Sousa, Paraíba, da nossa capital paraibana, como eu já falei, não é? Enfim, da Bahia, o Clíster de Sampaio, entende bem que a gente está cuidando aqui das vinhentas da nossa raio, e o Chico Neto, que é o responsável, é o produtor principal da montagem, especialmente, de todo o nosso sistema da raio da imprensa Paraíba. Nosso muito obrigado. Boa tarde para quem for de boa tarde, boa noite para quem for de boa noite, e bom dia para quem for de bom dia. Aqui, Chico do Rádio, o secretário do povo. Fui!